Senhoras e senhores, amigos e amigas, não tão amigos e não tão amigas assim Hoje eu quero compartilhar com vocês um conhecimento fantástico que eu adquiri com o professor Paulo Cruz Conhecimento esse de que não existe racismo no Brasil Que na verdade, tudo que acontece com o preto no Brasil é por coincidência ou por acaso É coincidência, é acaso, que realmente não existe racismo no Brasil E como eu cheguei, como eu tive acesso a esse conhecimento? Bom, com a morte do João Alberto, eu tive acesso a um vídeo, a debates Vamos dizer assim, eu tive acesso a alguns debates, debatendo o assunto Uma das pessoas estava debatendo comigo, mandou um vídeo dele E nesse vídeo eu tive acesso ao conhecimento supremo de que os portugueses estavam passeando pela costa da África E por coincidência, eles encontraram um mercado de pessoas, um mercado onde vendia pessoas escravizadas E que por coincidência ou por acaso, essas pessoas eram pretas E aí, por coincidência ou por acaso Os portugueses trouxeram milhares e milhares de milhões, na verdade, milhões de pessoas Para o Brasil Mas, cara, e essas pessoas eram pretas Mas, meu amigo, é tudo coincidência, é tudo por acaso Tá ligado? Não tem nada a ver com a cor da pele da pessoa Aí, só que você vai ter que abstrair algumas coisas, beleza? Que no século... no século X, se eu não me engano O Papa, na época, tinha considerado Tinha proibido, vamos dizer assim A escravização de cristãos por cristãos Caramba, enrolei a língua aqui, foi mal Então, considerado, proibiu A escravização de cristãos por cristãos Caramba, velho, tá difícil Beleza, isso no século X, né? Aí, lá no século XV, XVI No século XVI Os portugueses escravizaram os pretos Beleza, os caras não eram cristãos A gente até entende Só que aí, você vai ter que entender Que foi por um acaso Que os cristãos, que depois os pretos Que se tornaram cristãos E continuaram escravos Foi por acaso Você vai ter que ir, você vai ter que considerar isso, tá ligado? É tudo por acaso Aí, depois disso, você vai ter que considerar também Que foi por acaso Que passaram leis no Brasil Que proibiam pretos de terem terras Tudo por acaso Depois, você vai ter que entender Que foi por acaso, tá? Por coincidência Que o governo brasileiro Fez, estimulou Fez leis de branqueamento Estimulou a imigração de europeus pro Brasil Europeus brancos É por acaso, tá? Por acaso Tudo por acaso Tudo por coincidência Beleza? E aí, você só vai ignorando isso, cara Você só tem que ignorar esses fatos E entender que é tudo por acaso Segundo o nosso querido Professor Paulo Cruz Bom, galera, valeu Então, na próxima vez que você for falar de racismo Você tem que entender que é tudo por acaso Beleza? Valeu Fui